A santa paz de Deus, meus irmãos, quero mostrar pra vocês um pedaço do culto da comunidade cristã no Brasil, aqui em Francisco Morato, num bairro chamado Jardim Arcoador. Muito bonito, Deus tem abençoado a obra, cada dia está crescendo, mas venha fazer parte deste trabalho. Trabalho voluntário e a obra de Deus. A única coisa que vamos ganhar é a coroa da vida eterna lá no céu. É que você paga um pouquinho mais caro. Glória a Deus. Santo Deus. Como é que é a estrada curada? Ele falou que pra mim fica virando. Ele falou que pra mim fica virando assim. A comunidade já passou por tanto. Ele falou que pra mim fica virando assim, entendeu? Só Deus sabe que o servidor de Deus passou pra manter aquela porta dentro da vida. E através daquela porta foi abrindo mais e mais. E o Senhor tá cada vez mais abrindo. E nós vamos continuar com esta luta. Por que nessa doutrina que nós aprendemos é muito difícil. Muitas das vezes a pessoa... O que é a doutrina? A doutrina é o que protege a gente do mundo. Ela tem que ser usada como cerca para nós. E não para condenar e jogar as pessoas que não vão para nós. A doutrina tem que ser usada por nós. E não pregada aqui para ouvir as pessoas. A gente tem que conhecer a doutrina para que andando nela a gente vai se livrar do mal. Mas ficar usando a doutrina para ferir as pessoas que não vão para nós. Mesmo, irmão, que não tem ministério, irmão, que não tem ministério, não faça isso. Tenha amor no coração, né? Muitas das vezes a pessoa caiu na parte do Cristo. E eu percebi que ele se saiu um pouquinho. Por quê? Porque ele tá fumando, né? E ele ficou com vergonha, irmão. Eu tava esperando ele voltar pra falar. Não faça isso. Não se funda, né? Porque é Deus que tá vendo tudo e Deus que tá vendo. Com vergonha, agora o Senhor. E eu perguntei pra ele, que eu me sinto que é de Deus. Que já sentou a Deus e eu vou ocupar de nada. Porque é de Deus. A gente vai entrar atrás. Olha, irmão. Olha, irmão. Olha, irmão. Olha, irmão. O Senhor vai pra nós. E falar a senhora, a partir de hoje eu não quero mais que você fique amparado. Vai buscar os meus filhos que estão no sofrimento. Glória no nome do Senhor. O Senhor acredita que hoje eu sou anjo na tua vida. E você é um anjo. Amém. Glória no nosso Senhor. E nós começamos a falar nas coisas de Deus. Glória no Senhor. Vem então o nome santo no Senhor. A gente que tá com um pouco de vergonha. Esse amigo foi bom pelo seu caminho Eu ia chamar ele para dentro de casa Ele falou que estava morando na rua Porque veio tentar a vida aqui em São Paulo Mas ficou com vergonha De ficar dentro da casa da sua família Não me ficou na rua Não me sabe como são essas pessoas É que você tem que ajudar Não é quem quer se aproveitar É ele por ver Ah, eu estou apontando a dizer que é o meu irmão Está morando lá Naquele momento Deus me visitou Ele falou, está vendo meu filho É para isso que eu quero que você me sirva na terra Não é para você ficar com vaidade Do meio de povo Glória ao nome do Senhor Mas é para você anunciar a verdade Porque muitos andam na verdade Mas o Senhor nos quer na tua verdade E a verdade de Deus é o amor, irmão Bendita a nome do Senhor Aleluia na verdade, irmão O que o Senhor quer ao nosso louvor Cada um tem uma liturgia Como aqui Nós somos da comunidade cristã do Brasil Porque nós amamos a liturgia Na congregação cristã E tem outras liturgias também Assembleia Deus é amor Vários tipos de liturgia Mas tudo isso é direcionado a quem? Ao um só Deus Bendito o Senhor É como o nosso ancião falou Bendito o Senhor Há várias placas Mas no final, no caminho Todos vão se encontrar Glória ao nosso louvor Glória ao nome santo do Senhor E pela indicação das placas, irmão Bendito o Senhor Nós entramos naquela placa de amor Aleluia, nós pegamos menos buraco Nós pegamos menos acidente Não é verdade Então, muita gente fala que não é importante placa A placa não é importante É assim, irmão A placa nos indica Se a estrada é boa Ou se ela não é boa Tem estrada que é pedagiada A gente passa um pouco mais Mas tem desconforto de andar E não sofre o perigo De furar um pneu De cair dentro de um buraco Glória ao nome santo do Senhor E você, irmão Irmão que está aqui hoje Muitas das vezes você olha para a tua vida E diz o que eu fiz Para merecer tanto sofrimento É um pagamento Pelo pedágio Porque quando você entra aqui dentro A tua estrada fica gostoso de sentar E Deus fala cara a cara com você Encontre o seu rosto De voz Para que você não ouça Porque a vossa mão Porque as vossas mãos Estão contaminadas de sangue E os vossos dedos de iniquidade E os vossos lábios Falam falsamente E a vossa língua Pronuncia perversidade Amém Amém Glória a Deus Aleluia Eu tive que servir a Deus no culto Eu tive que servir a Deus no culto E a minha esposa está aqui com o testemunho Chegou lá O servo de Deus falou assim para mim Joga a toalha E a gente que serve a Deus Sabe que jogar a toalha Era a glória de Deus vir Era a Deus barrer Fazer o que ele queria Sim Olha bem para mim Eu sou um comer De arroz e feijão Oi Eu tenho condição De fazer cair fogo no céu Deus falou assim Levanta e prega a minha palavra Sim Meu Senhor Eu tinha condição De fazer cair fogo no céu Eu não tenho fogo Mal tenho Mal Poder de fazer Mas Deus Ele falou no céu E o servo de Deus falou assim Joga a toalha E Deus disse assim para mim Tira o pino da granada E joga Salve 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 E assim foi feito Quando tirou o pino da granada E que jogou O que acontece quando eu tiro o pino da granada Explore Obrigado Explore Já que a irmã já não fala As crianças falam Aleluia Quando você está na guerra Tira o pino da granada Que você joga Ela explode O que fez o céu e a terra Manda o misericórdia Para essa igreja Eu estou com a minha mão encolhida Eu não tenho poder E fazer milagre Você acha que eu vou deixar A minha obra desse jeito Estou vivo O que manda no céu E criou o céu e a terra Diz Eu não sou limitado Eu não parei Eu fiz ontem Vou fazer hoje E vou fazer amanhã Vou fazer uma obra no meio de nós Aleluia Eu estava sentado ali E quando tu levantou E entregou o recado A palavra de Deus Para tua alma é Você sai aqui Desse lugar Essa noite Curada Eu não sou limitado Eu não sei o céu e o céu Eu não sei o céu e o céu Amém. Amém. Amém.